Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Saori Kido, a reencarnação de Atena, percebeu algo estranho e mandou Seiya e os Cavaleiros de Bronze até as Doze Casas. Para eliminar Atena e impedir que ela interfira em seus planos, Saga, como mestre do santuário, ordenou que os Cavaleiros de Ouro protegessem as Doze Casas do Zodíaco. A decisiva batalha entre o bem e o mal está prestes a começar. DT. Só que é difícil pra caralho. Não faz sentido. Aqui eu posso escolher o Cavaleiro que eu posso colocar lá na portinha para não deixar ninguém passar. Vou pôr Gênios. Vocês vão ver a insanidade que é... Dons de Guardião, Mapa, Iniciar Batalha, Poder Divino, blá blá blá. Enviar 10 soldados pra atacar. Você pode mandar uns... Soldados. Dons de Guardião. Não tem... MEPA. É que esse inicia a batalha. Enviei os 10 soldados. Você vai ver o pouquinho que vai tirar dele. Isso é pouquinho, tá? Ok. Pensa de Deus. Vem. Olha o zumbizão aqui. Por quê? Tem uma desigualdade aqui porque eu perco muito sangue. Pera aí. Viado! Tá vendo? Perco sangue pra caralho. Levanta, caralho. Só um minuto. Vou soltar um especial nesse corno. Vocês vão ver quando vai tirar. Lógico que ele vai... Segurar também. Sabia. A dificuldade já é muito alta. Caralho. Me dê sua força, Pegasus! O jogo fica desigual demais, mano. A gente pode enviar os 12 cavaleiros só pra tentar matar um. Level up. Tem level nesses aqui ainda. Eles colocaram o cavaleiro de ouro com... Sei lá, mano. Com a força de um... Cavaleiro de... Aço! Escolher mais um Pra continuar A tentar deter o Seiya Mas ainda tem mais outros 4 Olha só Poder divino, posso mandar Deixa eu ver se ele tem dom Nenhum E outra O Seiya, é difícil de matar o Seiya Você mata E a Saori ainda Ressuscita eles É só isso As pessoas me chamam de cavaleiro Mais próximo de Deus Yeah Vem Lady Pou Filho da puta Sai Corno Com esse salto especial ele segura O foda é isso Não, segura Filho da mãe O primeiro é o inferno O segundo É o mundo dos espíritos famintos O terceiro mundo é o das bestas O quarto mundo é a Zura O quinto mundo é comandado pelas emoções O último mundo é chamado paraíso Olha só o pouquinho que tirou mano Levanta filha Corno Doce Não Corno Não 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 Vai nem levantar Levanta Levanta Isso tudo pra deter um cavalheiro de bronze Meu pai Opa Vou fazer mais uma luta Vou ter que matar o ser pelo menos uma vez Por isso que eu não vou fazer série desse modo não Porque é insano É ridículo na verdade Tá bom Estamos com o cavalheiro de libra Não dá pra aviar soldados Vamos lá Vamos lá Olha só Olha só mano Só um chute Droga Olha só Olha só quanto que ele vai atirar Puta que pariu Matou Vou voltar agora Vou voltar agora Segurar também Não dá pra segurar também Não dá pra segurar também Aí ó É Ridículos Falou Falou Vamos lá 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 Vamos lá